Opa, o que que é isso? Ô meu Deus do céu, tá recebendo o espírito do Alexandre Frota, essa máquina? O que que é isso? Alexandre Frota quando chega é tá afim de mim! Bom, vocês já entenderam já. Ô, ô, ô. Pai, olha só, eu resolvi tomar altitude gástrica na minha vida, pai. Vou voltar a vender meus carros, que é o que eu sei fazer de melhor, tá? Vou aproveitar que meu nome ainda tá reconhecido na área. É, reconhecido no mundo dos agiotas, né? Você só deve. O que é isso, pai? Tá querendo me esculhambar, pô? Todo mundo sabe que eu só devo, no máximo, duas pessoas. Deus e o mundo. Muito prazer, eu sou o mundo. E essa cueca do Corinthians aí? É, é do tempo que a minha bandeira vivia pro alto. Porque, lamentavelmente, hoje ela tá pra baixo e balançando, né, senhor Rodolfo? Ah, que é isso? Ah, tá de brincadeira comigo? Américo, vai, por favor, aqui, ó. O que que foi? Ó, lava minhas cuecas. O senhor tá pensando que eu sou o quê, senhor Rodolfo? Meu filho, pelo menos foi isso que a sua falecida mãe me disse. Que falecida mãe, tá maluco? Então o senhor tirou que mamãe tá falecida? O senhor sabe muito bem que a mamãe fugiu com o farmacêutico, pai. Não, para com isso. O senhor é corno, pai. O senhor tá com vergonha de quê? Você não vai assumir que o senhor é corno? Não, eu não sou corno. Levou chifre, pai. O que é isso? Mamãe fugiu, sabe por quê? Por quê? Foi lá levar uma seringada do farmacêutico e não voltou nunca mais. Não, para com isso. O senhor tá com vergonha? Repete, eu sou corno. Corno! Eu não sou corno. O senhor é corno. Nesse mundo, todo mundo é corno. Só não precisa divulgar. Ah, não precisa divulgar, senhor Rodolfo? Não precisa divulgar. Aí, olha só como é que tá essa máquina. A porcaria... Aí. Acabou de pifar a máquina. Brincadeira. Então fala o seguinte, lava na mão ou lava no tanque? Eu não posso. Não pode por quê? Eu... Eu tô com tendinite. Tendinite. Tô de olho no senhor, senhor Rodolfo. Tá doente. Tô de olho no senhor, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, vamos comer. Ai, que delícia. Senhor Rodolfo, meu irmão, para de comer o presunto. O quilo tem que dar pra uma semana. Ou seja, 200 gramas é pra família por dia. Só no teu pratinho tem 300. Meu Deus, você virou economista agora? Não, pobre mesmo. Ó, por que que vocês vieram morar do lado da pessoa na qual residuou? Desemprego, senhor Rodolfo. Desemprego. A gente tava roendo beira de pinico, tava desesperado, chamando Jesus de Genésio. E aí o que aconteceu? O quê? Tivemos que vir morar de favor na casa da sogra. É mole o que mais, senhor Rodolfo. Ô, Luciano, olha pra mim, na pipila. Olha aqui. Fala contigo. Eu te avisei que a máquina ia quebrar. Eu te avisei? A máquina quebrou. Vai ter que comprar uma máquina nova agora, tá? Ah, quebrou, biluquinho. Quebrou. Então, conserta. Não tá pra peste não, meu filho. E nem pra carne, né? Pô, três dias que eu só tô comendo ovo, América. Agora eu entendi por que a galinha chorou, irmão. Aí, se tu puder até lavar essa roupa aí pra mim, já te agradeço. A máquina pifou. Vai lá e lava no tanque. No tanque? É. Ih, não vai dar, não. Não vai dar por quê? Descutei, não? Não. Tô com uma tendinite aqui no ombro direito. Tendinite? Peraí, ô, Cris. Oi. Você tá com tendinite no ombro e tá mancando por quê? Porque pega o lado todo. Ah, tá. Pega o lado todo. Tá certo, entendi. Ai, família. Ai, que noite. Ai, bebida, mamãe. Beijo. Ai, gente. Que noite, eu tô só o pobre. Porque a matéria eu deixei com o Kaique. Ai, filha linda. Quando a mamãe bebe, fica amorosa. Lava pra mim. Tá com tendinite também, cobra coral? Como é que você adivinhou? Esforço repetitivo a noite inteira da tendinite na hora. Ô, Nina. Nina, ó. Se você quiser, eu tenho duas bolinhas pra você ficar apertando assim. Mas é bolinha fisioterapia, entendeu? Ai, senhor doutor, muito obrigada. Mas quem puxa ferro pesado na academia não vai querer ficar apertando bolinha. Amanhã? Dois, dois, um e... Aê, 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 vai me atingir. Eu atingirei, meu senhor. Deixa eu atingirei, meu senhor. Deixa eu atingirei. O que é que é? Vocês estavam me esperando? Claro que não. Mas o senhor é que nem labirintite. Uma hora chega. A minha já chegou. E eu tô rodando, rodando, rodando na minha cabeça. Isso aí é cachaça. Não é? Não é problema de entidade. Ó, não é nada disso. Não é nada disso, viu? É que eu tô tendo um problema lá na minha pensão também. De que? De entidade? A energia tá muito carregada. Aqui a energia pesada tá dentro do banheiro. Esse pedaço de reboto acabou de cair em cima de mim. Machucou, minha filha. Pouco, né, mãe? Nossa! Mas caiu de cima? Não, não. É teto. Caiu de baixo mesmo. Que louco! É louco é você ter passado de ano, né? Ô, filha. Filha, pera aí que eu vou fazer uma Maria Chiquinha arrumada aqui em você. Ô, amor, olha só. Você tem que dar um jeito nisso. Pô, você... Isso aconteceu depois que você inventou de mexer na caixa d'água. Não, esse daí não serve pra nada. Nem pra ajudar. Tem que dar um jeito nisso. Hoje eu vou receber umas clientes. Eu preciso de grana pro meu botox. É, tá certo. Que que botox? Ai, é um produto maravilhoso que aplica no músculo e tira as rugas. Eu vou fazer na área dos olhos. Ah, tá. Vem cá. Mas paralisa, é? É, paralisa. É porque você não aplica na língua. Américo, por favor, olha, você arruma aquilo lá, tá? Não, não, eu conheço um amigo meu que ele é encanador. Ele vai comprar um preço baratinho. Luciana, minha casa começou a dar ruim depois que o seu marido desempregado veio morar aqui de favor. Mãe, chega. Ai. O que foi, meu filho? Ai. Filho, ó, vem comer bebê da mamãe, vem. Ah, mamãe, eu não vou comer hoje, não. Por quê? Eu só vou só beber uma aguinha porque eu acordei meio indisposto. Peraí, 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 peraí. O Cris tá recusando comida? Cara, tu não tá indisposto, tu tá com encosto. Ai, mas você precisa comer alguma coisa, meu filho. É, se tem uma coisa que o Cris não precisa, é comer. Fica zoando mesmo a dor dos outros que o próximo é você. Ei, não fala em dor, não. Não fala em dor, não, que eu tô me sentindo já meio esquisito. Mais? Impossível. Se bem que eu vou só fazer um lanchinho só pra movimentar o estômago mesmo. Isso, filho, pega alguma coisinha. Porque é uma coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente tem que comer. Bota, bota, bota. Bota uma banana. Apesar de queijo. Ô, Cris. Ô, Cris. Você vai movimentar o estômago? Teu estômago tá mais movimentado que o trânsito da marginal Tietê, rapá. Bom, eu preciso ir. Vamos, vamos, meus amores. Ai, tá tudo certo pra hoje à noite. Tudo certo. Não, aqui tem chuleta, tem picanha. Pode, pode, claro. Picanha é sempre bem-vinda. Ai, traz, meu amor. Ai, o nosso churrasco do cabide vai ser um sucesso. Beijo, Marlúcia. Ô, Nina. Sim? Esse churrasco do cabide, a gente pode botar a linguiça pra fora? Exatamente. Mas o seu tá mais pra coraçãozinho de frango, né? Ó, gente, ó. Ó, não sei se vocês sabem, aqui nessa casa moram duas crianças, tá? É lógico que eu sei, mas vai ser à noite, as crianças vão estar dormindo. E vai rolar a carne no quintal. Hum, então quando elas forem mostrar a carne, manda a novinha lá pro meu quarto. Dá uma moral pro teu filho, pô. Ai, nem se anima, filho. Só vem gente mais velha. Ah, então eu posso ir? Eu falei mais velha, não mumificada. Guarda essa carne pra mim, na geladeira, por favor. Mas já tem bastante carne na geladeira, tem muita coisa. Vem cá, você assaltou o carro do ovo ou é produção independente? Esse ovo é pra fazer uma máscara facial. O ovo ajuda a enrijecer as partes flácidas. Usa no corpo inteiro, então. Eu posso experimentar? Pode, seu Rodolfo. Mas o que o senhor quer enrijecer o ovo não vai dar jeito. Olha, eu já convidei todo mundo, agora eu vou pro meu quarto tomar um banhinho e não tocar na minha chuleta, hein? Seu Rodolfo, olha só. A geladeira acabou de pifar, hein? Agora parou de vez. Você limpou a geladeira com uma tua cara, você vai estragar o churrasco da Nina. Eu vou resolver. Já sei. O senhor tá desconfiado de mim, né? Tá achando que eu não vou resolver. Não vai. Vou resolver? Olha pra minha cara, seu Rodolfo. Nada me abala. Nada me abala. Eu tô tranquilo. Pensando que eu vou ficar nervoso? Eu fico nervoso com nada não, seu Rodolfo. Eu tô sempre tranquilo pra resolver os problemas que aparecem na minha vida. Eu tô sempre tranquilinho. Alô, Dilcinho? Tô desesperado, irmão. Preciso falar contigo urgente. O Dilcinho, não, não. Não, é sério. Para aí, Dilcinho. Olha só. Eu preciso que você arruma um tempo pra vir aqui no Bexiga. Pra dar uma olhada numa... Pra vir aqui no Bexiga são 150 real? Mas eu nem falei pra que era pra fazer. O Dilcinho, pelo amor de Deus. Não, não, não. É por isso que técnico de manutenção é xingado. Só não sabia que de geladeira era xingado também. Um abraço pra você. Tchau. Fica com Deus. Absurdo. Como é que pode, rapaz? Bom, eu vou pra minha terapia. E depois vou comprar uns petiscos pro churrasco. Ah, petisco, é. Petisco é melhor que terapia. E é muito mais barato. Ah, depende do terapeuta, né, Américo? É que eu tô precisando me abrir pra alguém. Olha, se você quiser, pode se abrir pra mim. Eu só vou abrir pro senhor, sabe o quê? Os dedos pro tapa sair mais estalado. Olha que eu tô aceitando, hein. Bate. Bate. Ai, meu Deus. Caralho. E agora, Américo? A chuleta da Nina tá toda passada. A culpa nem é minha, da idade dela, né, pai? O que você vai fazer? Fazer o quê, pai? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não tenho culpa, pai. O senhor que fica desligadão aí. O disjuntor do senhor é que desliga toda hora. O senhor já tá acostumado. Vai. O que é isso? Vai. 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 A música não para, velho. Alô, empreendedorismo! Eu sou a cara do sucesso. É. Se essa é a cara do sucesso, eu não quero ver a cara do fracasso. Essa geladeira tá caindo aos pedaços e não vai funcionar. O senhor também tá caindo aos pedaços e funciona mais ou menos. Olha, respeito, hein? Respeito o quê? Respeito porque eu sou um homem sério. É, então, ó, reclama com o teu figurinista, sabe por quê? Hã? Com esse cabelinho ridículo, com essa roupa aí, ó, não dá pra poder comprar a ideia do senhor, não, tá bom? Mas o que é isso, Amélia? Você vai fazer com essas... Vou botar essas carnes aqui pra dar uma refrescada aqui na água, senhor Rodolfo. Meu Deus, você vai lavar essas chuletas aí? Não, senhor Rodolfo, eu tô regando aqui. Vai que nasce um boi, né? Por quê? Ó, o teléfono. Alô? Oi? Ah, tá. Tá bom. Tá, tá, eu vou resolver isso. Tá bom, muito obrigado. A Michelle tá sem lanche no colégio, não quer comer o sanduíche, vou ter que ir lá. Meu Deus do céu, na minha época de criança, a gente comia até plástico, se tivesse. Eu não sabia que a infância durava a vida toda, senhor Rodolfo. Eu não sabia que a infância durava a vida toda, senhor Rodolfo.